É isso aí meus amores, a Renatinha está aqui no Firefight, é hoje a nossa segunda edição. Eu estou aqui com o atleta Felipe Silva, da equipe Tribo de Judá, que venceu um combate de trocação pura. Vixe Maria, haja gás e haja força. Conta disso pra Renatinha, vai! Agora você falou, haja gás. O treinador fala, Felipe treina todo dia. Escolhi a festa, hoje eu tô morrendo com a disso. Quero agradecer primeiro a Deus, né, que foi Deus que lutou. Muito comigo. Segundo esse cara aqui, deu força. Mas quando eu caia no chão, não, Felipe, volta a treinar aqui lá, o treino é feio. Te tirou da lona? Tirou. Só agradecer aí. E com relação a esse gás aí, como é que foi? Você fez muito treino aí, conta pra Renatinha dos seus bastidores. Que fiz, moço? Queria só festa aí, treinar no meio de semana e no final de semana eu torrava o pau. E treinava comigo. Hoje eu senti. Cortei as festas. Você sentiu a mão pesada do seu oponente? Sim, senti. Mas tem que ser duro, né? Pode demonstrar não. Pode não. Cara de paisagem. Levou uma cara plena. Ah, levei de esportivo, ri, né? Pronto. O dia tava arrebentado. E por falar em arrebentado, deixa a Renatinha falar com o seu professor cru. Chega aí, professor. Mais uma vitória, hein? Mais uma vitória, graças a Deus. Foi o que ele me falou. Falei pra ele, Filipe, vamos treinar que lá o treino é diferente. Lá tem que ter gás. Ainda mais seu peso, que é muito forte. O peso forte é 75. E lá pra você aguentar os três rounds tem que ter muita força, muita força de vontade. E ele, graças a Deus, ele conseguiu. Mais uma vitória pra equipe nossa, que é a segunda vitória. E vamos daqui pra frente, vamos cada vez melhorando mais, né? O bonde não para. O bonde não para. E por falar em bonde, deixa a Renatinha falar com aquela tigrona ali. Chega aqui, querida. Toda lindona. E aí, minha flor, dá sua palavrinha aí com relação aos bastidores do seu atleta. Uai, é um menino bom, né? Tem muita técnica. Mas como é a primeira luta dele, né? Ficou meio apreensivo. Os golpes, nos primeiros momentos não estavam entrando, ele não estava escutando nós. Mas depois que ele levou um na cara, aí ele escutou nós, né? Faltou algumas coisas, mas vamos trabalhar da agora pra frente pra acertar. Aí ele pegou no tranco. Aí ele pegou no tranco, primeira luta. É isso. Né? Mas é assim mesmo. Bora lá. É isso aí. A Renatinha vai deixar o microfone aqui. Chega mais juntinho. Hoje é sabadou e você ganhou. Fui! Tribo de Judá! Tribo de Judá, campeão! Daqui a pouquinho, mais uma entrevista da Renatinha Online. Aqui direto do canal da Renatinha Online, pra você.